Vitória em Ceará na lambança do zagueiro China, Osmar bate cruzado e Ronaldo completa. Surpresa, Ceará 1 a 0. Alex Alves empata no toque esperto, tirando do goleiro, 1 a 1. Agora Renato lança. O zagueiro e goleiro cearense se atrapalham e Fabinho aproveita a final. Vitória líder do grupo C2, Ceará quase eliminado, 1.